Qual a minha posição preferida? Fala, galerinha do meu canal! Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, tá bom? Gente, comprometido pra vocês. Eu já tô prometendo isso faz uns dias já. De fazer o Respondendo Perguntas, parte 3, já, entendeu? Que vocês gostaram muito desse vídeo. Então eu vou responder mais um pouquinho aqui de perguntas que vocês me mandaram lá no Insta. E é isso, galera. Quem não me segue no Instagram, então já vai seguindo. Porque toda semana eu posto caixinhas pra você mandar perguntas. E aí eu sempre respondo aqui no YouTube pra vocês. Então vamos lá, vamos começar a responder essas perguntas, entendeu? Que é perguntas polêmicas, do jeitinho que vocês gostam na Insta. Entendeu? Sem mimimi. Então vamos lá. Me perguntaram aqui, gente, quanto que eu meço de altura e quanto que eu peso. Eu tenho 1,65. Sou mais ou menos baixa. E tenho 61 quilos. Eu tô gorda. Muito gorda. Quantas tatuagens e quantos piercings que eu tenho? Gente, eu tinha muitos piercings, mas agora sobrou só um. Que é na teta. E um no nariz. E um no umbigo. Tá? 3 piercings sobrou. E tatuagem eu tenho uma na cintura. Deixa eu ver se dá pra ver. Essa aqui que é uma pena. Aí eu tenho essa daqui do braço. Essa daqui do pulso. Essa daqui da batata da perna. E uma aqui no calcanhar. É calcanhar? É calcanhar, né? Isso. Pra onde você vai quando você tá triste? Galera, pra onde eu vou? Eu vou pro bar, me encher a minha cara, entendeu? Cachaçada. Quando eu tô triste, eu gosto de beber. Ficar bêbada, esquecer dos problemas. Entendeu? Viver como se fosse o último dia. E agora eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram no Insta, tá bom? Essas perguntas foram aí. Perguntas aleatórias. Agora eu vou responder os meus seguidores amados. A MC Kadiuli me perguntou se eu já me arrependi de algum relacionamento amoroso. Sim, gente. Eu me arrependi muito. Aliás, tô arrependida até hoje. Foi o pior relacionamento da minha vida, mas já já vai passar, entendeu? Isso daí a gente esquece rapidinho. Perguntaram aqui se eu já tomei anabolizante. E eu nunca tomei, tá bom? Sempre me perguntam isso no Insta. Porque eu engordei muito, entendeu? Tipo, eu era muito magrinha quando eu enterei na mansão maromba. De repente eu comecei a ficar mais cheinha. Mas foi só treino mesmo. E dieta foi muito carbo, entendeu? Engordei 10 quilos, 11 quilos. Porque quando eu entrei lá eu tava com 50 quilos e agora eu tô com 61. Endels, underline caveirinha, underline 25, me perguntou se eu sou muito ciumenta. Gente, eu sou muito ciumenta sim, entendeu? Eu sou uma pessoa muito surtada. Mou de ciúme das minhas coisas, das minhas amigas e dos meus peguetes, entendeu? Mou mesmo. Mou de ciúmes. E é isso. Sou muito ciumenta. Jonathan Oficial, underline, me perguntou aonde eu conheci a MC Princesa. Gente, eu conheci ela lá na mansão maromba. A gente não se afalava muito e tal, mas... Aí depois de um tempo a gente ficou mais próxima e tamo até hoje juntas, parecendo irmãs. A gente não desgruda nenhum dia, nenhuma hora, nenhum momento. É a minha melhor amiga. Te amo, amiga. Você é linda, maravilhosa, gostosa, shapeada, entendeu? Christian V.3 me perguntou qual é o meu sonho, o meu maior sonho. Fica rica! Ai, fica rica, milionária. Eu sou rica. Meu melhor sonho é falar isso, entendeu? Eu sou rica. Brincadeira, gente, é o meu sonho. Meu maior sonho. O que é que para de te morder? Também. Também, entendeu? Né, Jack? Ah, foi pra lá. Ó, gente, o meu maior sonho é tipo... É, poder. Ai, de mim, não é bonitinho. O que é que você vai ficar no meu vídeo? Fala oi com a galera. Fala oi, galera. Tudo bem com vocês? Gente, então, o meu maior sonho é pensar na minha carreira profissional agora, entendeu? Trabalhar muito, construir alguma coisa agora pra mim poder dar um futuro bom pra mim, pra minha filha, pra minha mãe, entendeu? Porque eu sempre faço tudo pensando na minha filha, principalmente. Quero dar o melhor pra ela. Quando ela tiver 18 anos, eu quero chegar assim, tô, filha, a chave de um carro pra você. Tô, filha, dinheiro pra você pagar a melhor faculdade, a faculdade que você quiser, entendeu? Você, tipo, é isso. Meu sonho é, tipo, o melhor. Tipo, meu sonho é ver a minha filha bem, entendeu? A minha família bem. É isso. Qual foi o seu momento... Foi o momento mais vergonhoso da sua vida? Gente, ó, tem vários, entendeu? Mas um que eu não esqueço nunca é que eu tava na minha festa de aniversário, no meu aniversário de 22 anos, eu acho. É, eu acho que era 22 anos. E daí eu fui pra balada, bebi, 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 bebi. E eu saí da balada abraçando um cachorro na rua, entendeu? Falando que eu tinha achado meu musão. Porque eu amo cachorro, e aí eu saí abraçando o cachorro. Eu vou botar esse story pra vocês verem a situação da pessoa, como é que a pessoa tava. Seguro. Vai. Gente, olha aqui. Eu gostei, Maria. É de tanto bater praia na parrua. Porque não de rolê é triste, né, Mar? O que aconteceu? Te amo, Maria. Te amo, Maria. Eu preciso de seus sapatos. Eu preciso de mim. Não. Olha aqui, Maria. Maria, olha aqui pra mim. Mar, amiga. Gente, foi assim, um dos momentos mais vergonhosos da minha vida. Porque no outro dia, a cidade inteira, como era cidade pequena, ficou me zoando. Posso ter um pé rapidinho? Uhum. Porque tu te dá um presente. Ah, um presente? Um presente. Oxi. Seu. Você tá me zoando. Tá novinho, é teu. Mas você tá me zoando, Mike. É sério? Você tá me zoando. iPhone 11 Pro. Mentiroso. Tô falando. Você acha que eu acredito? Não. Eu não tô acreditando. É seu? É meu? Obrigado, então. É seu? Tá bom, sério? Conhecido. Não, é meu agora? Não. Toma isso pra você agora? Não, eu tô brincando. Agora esse daqui é meu, entendeu? Olha lá, tomou aqui, ó. Não, agora esse é meu, já era. Não, agora já era. Meu Deus, perdi o celular, velho. Perdeu, agora esse daqui é meu, gente. Olha, acabei de ganhar do Mike, tá a prova aí que ele me deu, entendeu? São 11 Pro, hein? Obrigado, Mike. Te amo, muito obrigada. Perdeu. Ah, o check. É sério, Mike? Fala na verdade. Tá bom, então. Obrigado. De nada. Gente, tá vendo, eu ganhei um presente. Obrigado por deixar que tá bom no cantinho. Gente, eu não tô acreditando que eu ganhei um iPhone, não. Esse Mike tá de palhaçado com a minha casa, deve estar querendo alguma coisa. Tá, eu tô acreditando. Perdi até alguma. Ah, não ganhei um iPhone, viu, Eduardo? É meu, sim. Eu sou a preferida. Alex Underline Estevam 10 me perguntou qual a minha posição preferida. E aí, gente? O que vocês acham da minha posição preferida? Eu vou falar qual que é a minha posição preferida na íntegra, entendeu? Eu vou falar qual que é a minha posição preferida na íntegra, entendeu? E, galera, não tem jeito, né? A minha posição é a preferida de todo mundo. A mais gostosa. Mais que da... Ai, nossa, não sei nem explicar. Sabe qual que é? É de pé, na boca do caixa, arrancando dinheiro, entendeu? Pegando din-din. A FAMER DA PORRA! Porque é disso que nós gostamos, né? Fala isso. E, assim, em quatro paredes, que eu acho que ele quis dizer, né? Isso daí a gente deixa em off. Rafael.77 me mandou. Como foi a minha primeira vez? Gente, a minha primeira vez foi assim, ó. Eu namorava na escola. É meu primeiro namorado. E daí, no meu aniversário de 15 anos, no meu dia do meu aniversário, ele me chamou pra ir no motel. E daí eu fui pro motel com ele, entendeu? E foi uma história muito engraçada. Porque era a primeira vez que eu fui pro motel. E eu achei que eu tava num lugar normal, entendeu? Bem doida da cabeça. Tirei um monte de foto. Tirei foto no espelho do teste. Tirei foto do café da manhã. Entendeu? Postei no Facebook. E aí, tipo, aconteceu lá. Rolou o vucu-vucu-vapu-vapu. E aí, no outro dia, eu postei no Facebook as fotos. Entendeu? Do teto. Eu no espelho do teto. De roupa, tá, gente? Claro. No espelho do teto. Do café da manhã. Entendeu? O meu namorado na banheira fazendo assim. Entendeu? Eu não sei. Eu acho que eu não tenho mais essas fotos. Senão eu ia postar essas fotos. Botar essas fotos aqui no vídeo. Mas o meu ex-namorado fazendo assim. E tal, tal, tal. Beleza. Aí aconteceu. E aí, daí a gente não aconteceu nunca mais. Só que ele sempre ia na minha casa. Me ver e tal, né? E daí, em uma dessas idas que ele foi na minha casa. A minha avó chegou um dia e falou assim. Olha, eu preciso de falar com vocês dois. Entendeu? Vou falar com vocês dois. Senta aqui na sala. E já chamou eu e ele na sala pra sentar. Eu falei. Nossa, aconteceu alguma coisa, né? A minha prima, minha tia, não lembro direito. Pegou essas fotos do meu Facebook. Imprimiu as fotos do Facebook. Levou pra minha avó. Entendeu? Levou pra minha avó. A minha avó chegou com as fotos assim. Ó, posso saber o que é isso aqui? Aí já comeu o rabo meu, dele, de todo mundo. Já fiquei desesperada. Não sabia o que eu fazia. Beleza. Eu passo. A minha avó ficou com o ranço dele. Não deixava ele nem chegar perto da minha casa. Beleza. Aí depois de dois meses, veio o resultado, né? A minha linda filhinha. Foi assim a minha primeira vez, gente. Aí veio o resultado, entendeu? Depois de nove meses, eu vi o resultado. Uma tristeza só. Mas tá bom. Fazer o quê? Acontece nas melhores famílias. E é isso então, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa muito like nesse vídeo, tá bom? Se inscrevam aqui no meu canal. Pra quem tá chegando agora, sejam muito bem-vindos. Obrigado por quem tá junto, tá bom? Vão lá no meu Instagram. Me sigam lá, tá bom? Comente nas minhas últimas fotos. Vim pelo YouTube que eu vou stalkear vocês. E é isso, galera. Um beijo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários também os próximos vídeos que vocês querem aqui no canal. E é isso. Um beijo e fui.